Gente, esse fim de semana acontece aqui em Maceió um bazar beneficente, que é o do Núcleo de Educação Ambiental, Francisco de Assis. E eu converso agora com a Deise Nascimento, que é assessora de comunicação do NEAF. Bom dia, Deise. Bom dia, Fabiola. Então, fala aí os detalhes desse bazar. Então, o bazar vai acontecer neste sábado, de 9 às 15 horas. E aí vai ser um momento muito importante, porque nós vamos vender diversos produtos em bom estado, todo o fruto de doações, para poder arrecadar dinheiro para os mais de 100 cães que vivem domiciliados no NEAF. Esse dinheiro vai ser revertido para a compra de ração e medicamentos, porque o custo é muito alto. E como o NEAF não recebe nenhuma verba governamental, a gente precisa realizar essas ações para poder trazer fundos e aí reverter em compra de medicamentos e rações, e muitas vezes até matéria de limpeza. Apesar da gente receber doações, mas ainda assim a gente precisa. Então, eu convido toda a população para poder participar desse momento importante, das 9 às 15 horas, na Rua dos Bandeirantes, número 504, Farol. E aí a gente pode ter um momento muito legal de lazer para as pessoas. As pessoas vão poder comprar lanches, vão poder comprar eletrodomésticos, roupas em bom estado, em bom estado, e muitas delas com etiqueta, sapatos, CDs, livros, para quem gosta de leitura também. E eu convido todos vocês que moram aqui nas Redondezas, o NEAF fica no Farol, na Rua dos Bandeirantes, quem mora no Jacintinho, Feitosa, Levada, Ponta Grossa, para participar desse momento importante. Porque o coração da gente fica mais amolecido quando é nessa época do ano. É, nessa época com certeza fica mais... nós ficamos mais solidários, né? Quem é solidário ajuda durante todo o ano, mas esse é um momento muito mais de sensibilidade. E aí a gente também, aproveitando a oportunidade, Fabiola, convidamos as pessoas que querem ajudar o NEAF, que compareça até a nossa sede de 8 às 14 horas. Nós ainda estamos aceitando doações, então quem tiver roupa, eletrodoméstico, algum móvel usado, e que esteja só ocupando espaço na sua residência, leva para a gente. Ou então liga para mim no 9910 4592 ou no próprio NEAF, 3221 0193. Nossa, gostei aí, deu todo o recado rapidinho e eu desejo todo o sucesso para vocês. Eu que agradeço a oportunidade de vocês. E que vocês continuem fazendo esse trabalho maravilhoso lá. Muito obrigada, Fabiola. Porque não é todo mundo que se dedica assim, dizer, poxa, vou ajudar um cão, vou ajudar um cachorro, que geralmente eles chegam muito debilitados. Muito, animais envenenados, atropelados, cadelas em trabalho de parto. E aí a gente realiza todo esse trabalho com a população carente de Alagoas, porque existe uma deficiência muito grande, né, para os animais serem atendidos aqui. E nós ajudamos também protetores independentes. E aí nosso objetivo com esse evento, com essa ação, é o de ajudar mesmo esses animais carentes. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço.